Oiê! Eu sou a Fum Baby e sejam bem-vindos a Two Point Hospital. Esse aqui é o nosso excelentíssimo hospital que tá o quê? Precisa chegar em duas estrelas, a gente precisa deixar o hospital no nível 5. Mas não tá fácil! Uh, já comecei o quê? Ganhando prêmio! Não, quer dizer, antes tem uma criatura que quer promoção. Ah, meu Deus, criatura, quantos você quer ganhar? 36 mil? Eu promovo todo mundo, né? O que é isso aqui? Ah, é um desafio! A gente precisa tratar uns pacientes, beleza, com bad face. Pode mandar, pode mandar, adoro. Agora deixa eu ver o que eu ganhei. Prêmios do ano, tan, 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 tan! Médico do ano, enfermeira do ano e funcionário do ano. Quem que foi funcionário do ano? Eu não sei, mas ó, aqui ganhamos duas vezes, aqui ganhamos duas vezes, aqui ganhamos umas. Esse aqui de não mortes tá sendo um pouco impossível, né? Porque no episódio passado morreram três pessoas! Olha, tem um cara dando uma olhada aqui, ó. O que é esse cara aqui? Não, cadê? Tem um inspetor dando uma olhada. Esse aqui mesmo, ó. Tá dando uma olhada aqui. Meu amigo, tu vai achar tudo de boa, porque o nosso hospital é maravilhoso, querido. Com licença, tá? Com licença! Tá, tamo tratando a galera ali. Eu acho que a gente vai cumprir esse desafio. Eu espero, tá? Ó, a gente tem que tratar o quê? Nove? Não, dez? O que tá acontecendo? Eu não sei. Só sei que nós aceitamos o desafio e a gente vai conseguir cumprir essa bagaça, tá? Vamos conseguir cumprir sim. Galerinha tá trocando de roupa. Uh, tá tendo fila aqui. Ih, aumentou os pacientes aqui, hein? Eu acho que a gente vai ter que aumentar isso aqui muito em breve. O que que é isso aqui? Uh, tem muita fila pra estilo... Ai, ai, ai. Tá, pera. Vamos aumentar isso aqui, pode deixar. Vamos aumentar mais ainda. Acho que esse daí tem que ser o maior negócio. Pera. Tem uma fila, tá fora disso aqui. Será que não vale construir outro? Vamos construir neste canto aqui. Tem que ser o wired. É isso aqui, né? Tá. Daí vamos botar uma porta aqui. Tá, e a gente precisa de várias, várias, várias camas. Então, de repente, vamos começar aqui, ó. Enfiando um monte de cama. Meu Deus do céu. É cama pra caramba. Temos que botar isso daqui pra a galera se trocar. A gente tá com muito paciente novo, gente. Eu tô chocada. Vamos botar... Ah, tem que botar aqui o lugar onde fica a enfermeira. Uhum, ok. Vamos botar uns armários aqui assim. Eu não sei pra que que serve. Mas a gente bota, né? Porque sempre é útil essas bagaças aqui. Vamos botar aqui mais uma plantinha aqui pra legar a galera. Aqui neste canto, a gente bota um bebedouro de água e um negócio de doces. Pode ser? Eu acho que pode, tá? O resto a gente não tem. Eu queria uma máquina de fazer café, mas é 200. A gente só tem 25. Eu gastei tudo no episódio passado. Ah, e um extintor de incêndio. Eu vou botar um extintor de incêndio aqui do lado. É importante ter. Tá, é isso? É isso. Beleza, recebi uma carta. Oh, virou nível 2. Nossa, hospital. Ok, então eu ganhei 150 kudoshis e ganhei um bônus de 20 mil. Beleza. Ah, e ganhei uma máquina de snacks salgados. Hum, gostei. Vamos botar essa máquina de snacks. Cadê? Snacks salgados. Aqui, ó. Mil! Pera, eu vou botar aqui. Isso aqui a gente transfere pra outro lugar. Aqui é pra dar pra botar, tá? Daí essa aqui a gente bota aqui nesse canto. Deixa eu botar mais negócio dele. Cadê? Aqui, ó. Vamos botar aqui. Dá pra botar tudo aqui atrás? Não. Tá, um lá e um ali pra ficar bem simétrico. Olha que cor é mais linda. A gente precisa do quê? Enfermeira aqui? É. Tá, só tem uma enfermeira. Então vamos contratar outra enfermeira pra ficar aqui. Porque essas enfermeiras trabalham, coitadas. Essa aqui, 22 mil e tem três habilidades. Pode ser. Vamos... Ah, já chegou uma enfermeira ali. Tá, e aqui? Ficou sem ninguém. Não, não precisa dessa enfermeira então. Eu acho que não, ó. Porque já tem uma enfermeira atendendo aqui. Tá, então acho que tá de boa, gente. Já tá começando a lotar aqui. E ali, ó. Já tá bem cheio. Meu Deus do céu. É um entra e sai, entra e sai. Que loucura! Tá, o nosso hospital, ele tá... Ele tinha que valer 750 mil dólares. Ele tá valendo 880. Estou feliz. A gente precisa curar 30 pacientes e ganhar 400 mil dólares, tá? Pra ganhar mais coisas aí. Ok. Tá, tem uma pessoa aguardando ali. A criatura, ele sai correndo. Tá correndo, cagando lá, ó. Vai lá pro banheiro. É sempre assim que ele faz. Vai formar uma filhinha pequena, mas não tem problema. A gente já botou mais uma bagaça desta aqui. Eu não sei. Todos esses pacientes, eles têm que passar antes por, tipo, negócio geral, será? Eu não sei. Tem uma sala vazia aqui, ó. Cadê o médico dessa sala? Quantos médicos a gente tem? Tem alguém descansando aqui? Tem. Tem uma médica descansando, tá? Tem um médico que fica nessa sala? Tem um médico que fica nessa sala? Eu acho que podia ter mais um médico, de repente, pra dar uma revezada. O que que é isso aqui? É uma enfermeira. Ah! Precisava de uma outra enfermeira pra essa sala aqui. Tá, eu vou contratar. Eu ia contratar essa louca aqui. Vou botar aqui. Ok. Ih, ó. O cara voltou lá, tá? Eu ia contratar outro, mas o cara voltou rapidinho. Eu acho que precisa de mais um médico pra essa outra sala aqui. Então vamos contratar mais um médico. A gente tem três médicos, quatro... Não. É, quatro enfermeiras, um assistente. Vou contratar esse louco aqui, ó. Sei lá. Vou botar nessa salinha aqui. Vamos lá. Nosso hospital tem que render mais grana, galera. Tá rendendo pouco. Esse aqui tá com o coração partido. É, o tratamento falhou. E ele é VIP. Ai, que maravilha, né? Deixa eu ver isso aqui. De inspeção, o que aconteceu? Ok. O cara falou que é um dos melhores centros médicos do condado. Meu Deus, ganhei. Então, impressionei o VIP. Ok. Ok. Tá, eu curei quatro de cinco. Eu não consegui curar cinco de cinco, não. Porque foi aquele outro cara ali que não deu certo. Tá. Beleza, aceito. Acho que curamos bastante. Tá, a galera tá no aguardo ali. Será que tá no aguardo dessa sala? Mas tem outra sala aqui. Cadê o enfermeiro daqui? Tu é enfermeiro? Não, é médico. Cadê o enfermeiro dessa sala? Tá, os pacientes, eles estão meio, né, entediados. Não, não, não. Pera aí, que isso aqui não tá certo, isso aqui não. Vamos botar aqui uns banquinhos, tá? Porque a galera tem que começar a vir pra essa sala aqui. Só que cadê o enfermeiro dessa sala? Eu não sei onde foi parar o enfermeiro, galera. Não tá fazendo sentido isso aqui, porque tinha bastante fila pra essa sala aqui, ó. Agora aqui tá vazio, tá? Ele tá atendendo uma aqui. Tá, tem uma enfermeira aqui. Tem outra enfermeira aqui. Tem uma que tá andando. Ela vai pra pausa dela. Não tem... Ih, tá faltando enfermeiro nesse lugar. Ai, meu Deus, eu já tenho quatro! Tá, eu vou desbloquear mais um aqui, tá? Posso desbloquear esse daqui? Essa criatura aqui. Eu vou botar ele nessa sala aqui que eu acho que tá precisando. Fica aí, meu querido. Tá, e as pessoas estão entediadas. Deixa eu ver o que eu consigo de itens pra elas não ficarem tão entediadas assim. Deixa eu ver. Eu queria esse negócio aqui, ó. Mas é 500, gente. 500 é muito dinheiro. O que eu uso pra tédio? Um negócio de revistas? Esse aqui é bom. Vou comprar. Comprei. Vamos botar uns troços de revista. Onde é que eu boto isso daqui? Vou botar aqui, ó. Aqui no meio, assim. Pra galera dar uma lidinha. Onde é que mais tem cadeira? Pra cá. Então, de repente, eu vou colocar um nesta parede aqui, assim. Pra galera dar uma lida. A galera consegue passar. Consegue. Tá. Ah, não! Morreu outro! Não, 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 não. Falhou o negócio. É sempre esse negócio aqui que falha. Esse médico não tá muito bom. Olha o fantasma aqui. A tia vai recolher o fantasma. Eu gosto dessa tia porque ela é rápida. Meu Deus, é a melhor funcionária deste hospital. Trata as coisas com muita eficiência. Assim que a gente gosta. Assim que a gente curte. Esse querido aqui tá triste por quê? Ô, meu querido, vem nessa outra sala aqui. Por que ele não vem nessa sala aqui? Ele tá esperando pra ser atendido ali, mas vem nessa outra sala. Tipo, tudo bem que essa é mais perto. Uma vem nessa outra. Tá, eu preciso... Eu vou avançar o tempo. Eu preciso de mais galera neste hospital aqui. Tem muita pouca galera neste hospital. Eu poderia aumentar esse quartinho aqui da galera, né? Uma pausa pra te falar que se você ainda não deixou like nesse vídeo, deixa muito like. E também vai lá no meu Instagram e comenta este emoji aqui que eu vou escolher alguns de vocês pra stalkear, hein? Fica esperto. De repente fazer mais um negócio aqui. Daí esses armários eu boto mais pra trás. E a gente adiciona mais coisas aqui. Tipo, um negócio de bebidas. Eu acho que pode ter um negócio de bebida. Negócio de bebida é um negócio de comida, vai. Porque eles têm que comer, né? Aqui assim, ok. O que mais que a gente pode colocar? Um pôster. Eles ficam... O que adianta esse pôster? Não sei. Vamos botar aqui, que é um pôster muito do bonito, né? Olha que pôster bonito. Um negócio de livros a gente podia botar pra eles. Não, pera. O pôster vai ficar aqui, em cima do sofá ali? Não, vai ficar nessa parede aqui. Tá. E esse aqui, daí ele vai ficar aqui no canto. Aham. Assim a galera consegue ler. Ué, o que que houve? A planta? Ai, planta! Consigo botar esse... Não, esse aqui. E a planta... Não dá, gente. Não tem lugar pra essa planta. A planta vai ficar aqui fora mesmo. Não vai ficar ali dentro, não. Aumentamos ali um pouquinho. Os funcionários vão ficar mais felizes. E o hospital não tá dando tanto lucro assim. Tá. Mas eu estou tentando. Eu estou dando o meu máximo. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Temos uma carta. Um grupo de pacientes da farmácia. Aconteceu alguma coisa. Bungle, Meditex. Sei lá o que aconteceu. Eles precisam de tratamento. Eles têm Bogwarts. O que que é isso? É tipo uma doença de Hogwarts. Tá, e são cinco que precisam de... Ok, ok. Vamos atender. Vamos esperar eles chegarem. E vamos atender a galera. Gente, essa sala aqui não tá servindo pra nada. Eu não sei o que acontece. Tipo, será que ela tem que ser muito perto da outra? É que não tem funcionário aqui. Cadê o funcionário daqui? Vai chegar lá. Tá, a galera vai vir pra cá? Porque senão eu vou ter que... Ah, tá. Tão indo. Ai, aleluia. Aleluia. Ai, morreu outro. Eu não gosto desse barulho. Cadê? Morreu ali, ó. O que que é isso aqui? Ai, era um... Ai, falhou. Era um dos que a gente precisava. Ai, que saco. O que que essa enfermeira não é muito boa? Ela é boa. Ela não é ruim, não. Ela tá chorando porque ela matou alguém. Sentimentos. Precisa ir no banheiro. Tá com sede. Curou o paciente. Imagina se tava escrito ali que ela tinha matado alguém. Ai, que horror. Que horror. Vamos botar um banheiro neste canto aqui? Eu acho que a gente tá precisando de um banheiro. Porque o outro banheiro é lá do outro lado do hospital. É meio longe. Se a gente colocasse aqui no meio, de repente... Tá, precisamos colocar uns negócios aqui. Pra galera fazer um pipi e um totô. Que no caso eu tô achando que é mais totô que pipi, né? Porque a galera tá meio que, né? Segurando a bunda assim. Se isso não é totô, eu não sei o que é, tá? Eu não sei. Vamos botar uma pia aqui. Uma pia aqui. Uma pia aqui. Essa pia pode vazar. E daí a gente bota dois negócios pra secar a mão aqui. Uma lixeira aqui no canto. Cabe planta? Uma plantinha ali no cantinho. Lá fora, né? É isso. Botamos outro banheirinho ali. A galera vai ficar muito feliz, muito contente. Principalmente o funcionário aqui, ó. Já foi ali, ó. Fazer um totô. Tá fazendo o quê? Tá fazendo totô que eu vi. Ha, ha, ha. Eu vi, querido. Ai, que coisa linda nosso hospital. Tá muito lindo. Tá, eu nem vi, gente. A gente curou quantos? Três de cinco. Três de cinco é muito pouco. Tudo bem. Eu consegui ainda a minha recompensa. E estamos no lucro. Então tá tudo certo. E morreu outra pessoa aqui. Mas a pessoa entrou no provador e morreu. Ai, eu não sei mais o que eu faço. Recebi uma carta. Nível três! Uuuuh! Nossa, o hospital é um sucesso. Morre todo mundo. Mas ainda é um sucesso. Para, tá? A gente se bloqueou um news agent. O que é um news agent? A pessoa morta lá no chão. Eu não tô nem aí. Ai, eu morreu outra. Morre. Pode morrer todo mundo. Eu não tô nem aí. Morre, morre. Eu não tô nem aí. Pode morrer, tá? Ó, virou fantasma. Aí os pacientes tão correndo. Meu Deus, cadê a criatura? Cadê a criatura que cura, galera? O quê? Ganhei um milhão de dólares? Onde que é isso? Eu sei lá. Eu só sei que eu ganhei. Não sei onde tá esse dinheiro. Pera. Ahn... O que que eu precisava, tá? Já coletaram fantasma? Já. Tá, eu ganhei uma coisa que eu não sei o que que era. Pera. News agent. É lojinha do hospital? Eu sei lá. Deve ser. Onde é que eu enfio isso? Pera. Eu vou tirar essa sala daqui e eu vou botar aqui pro canto. Tem como botar aqui? Onde é que era a porta? Era lá no canto mesmo. Vou botar aqui. E daí essas cadeiras eu vou trazer aqui pro canto. Vamos tirar o negócio que era dali e vamos botar pra cá. E morreu outro. Ai, Deus! Eu não sei o que eu faço. Não paro de morrer as pessoas no meu hospital. Seu hospital tá ficando ruim. Acho que eu tenho que contratar pessoas melhores. Vamos botar uma bagaça daquela ali que eu não sei o que que é pra vender coisa. Ó, sei lá. Mas era um negócio grande, então vamos botar de repente aqui assim, ó. Tá, e daí isso aqui precisa de alguém? O que que precisa? De um assistente. Tá. Vamos botar esse de 4 mil, vai. Não precisa ser muito caro, não. Ele vai ficar aí cuidando das coisas. É pra vender ursinho? Sei lá o que que é pra vender, irmã. Tá vendendo coisa. Oi, essa sala aqui tá meio grande demais também, né? Pera, não precisa ser tão grande assim. Fazer menor assim, tá? E daí aqui desse lado a gente constrói o outro desse. Precisa? Não sei se precisa, mas eu vou construir. Sei lá, tô construindo. Olha, ganhei o prêmio. Vamos lá. Galera, torcendo. Já sabemos que o de não mortes a gente não vai ganhar, porque morreu todo mundo, né? Vamos abrir aqui. Assistente do ano, show. Vamos construir o último quarto aqui. Rapidez. Aqui assim, ó. Fica bonito. A gente bota a porta aqui, de repente, ó. Fica um negócio bonito ainda, eu acho. Não fica? Aí a gente bota esta mesa pra cá. O que a gente pode botar aqui? Um negócio de livro. Dá pra botar uma planta. Dá pra botar um pôster bonito aqui. Só que o problema é que agora não tem um corredor pra lá. Então, calma. Deixa eu dar uma editada neste cômodo. Se eu tirar... Aí, ó. Perfeito. Vamos reduzir espaço. Esse banheiro também podia ser um pouco menor, não podia? Aqui, ó. Botei os negócios ali. Um negócio aqui. O secador de mão aqui. A pia aqui. Eu acho que ficou bom, né? E um inspetor da saúde vai chegar em cinco dias e acabou de morrer outra pessoa. Eu não sei o que eu faço! A pessoa não para de morrer! Mas tudo bem. Apesar de tudo, nosso hospital tá bem. Essa pessoa quer ser promovida. Vamos promover. Hoje eu tô feliz. Eu tô topando tudo, tá? Aqui. Promove. Que mais? Sim, ó. Aceito tudo, vai. Aceito tudo. Aceito os pacientes que querem vir e ser tratados aqui, ó. Eles vêm de ônibus. De busão. Entra aí, galera que tá doente. Parte do hospital! Mentira, é só uma mulher mesmo. Essa mulher não vem de busão. Victoria! Victoria tá meio dodói. Que isso? Ah, morreu outro, gente. Ah, eu tô acostumada com morte já. Tipo, morreu? Tô nem aí. Morreu mesmo. Ó, na verdade, eles não vêm de busão. Eles vêm de táxi. Quatro pessoas dentro do táxi. Ok. Mas nosso hospital tá muito bem. Olha isso. Coiva linda. Dá pra botar um monte de coisa aqui ainda. E a pessoa vai morrer ali. Ah, morrer não tô nem aí. Eu falei pra vocês que nosso hospital ia ser um sucesso. Não falei? Já conseguimos três estrelas. Se isso não é um sucesso, eu não sei o que que é. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!